Olá pessoal, Sérgio Franceschini aqui no herbário da Casa da Terra. Vocês vão achar meio estranho, mas eu estou filmando à noite para mostrar para vocês a espada de Santa Bárbara. Ela não é medicinal, mas eu resolvi mostrar para vocês porque ela está cheia de botões. E resolvi filmar à noite, porque à noite é que as flores abrem. Então dá para a gente ver lá no fundo o pendão floral dela, florzinha, detalhe. E as flores abrem totalmente à noite e exalam um aroma maravilhoso. Essa é só para conhecimento. Muita gente nunca viu as flores. Ela demora um pouquinho para florescer. Às vezes até dois anos, três anos para florescer a primeira vez. Conhecida popularmente como espada de Santa Bárbara. Aqui dá para a gente ver a flor mais detalhada. Valeu pessoal, obrigado, até a próxima.